Estamos de volta com o seu Balanço Geral aqui na tela da TV Atalaia, TV dos Seis de Panos, ao vivo com você, sempre das seis e meia da manhã até as oito e cinco da manhã. E vamos à interação, vamos à participação popular, porque aqui ninguém cochila. Muita gente já ligadinho com a gente, quero mandar um grande alô pra você que tá ligado no Eduardo. Ah, o Eduardo tá ligado com a gente no Marcos Freire 2, no loteamento Cajueiro. Alô, Eduardo, conta pra mim seu nome completo pra que eu possa identificar você. Alô, você que tá no Marcos Freire 2, no loteamento Cajueiro. Ele fala assim, estou ligado na TV Atalaia, demorou muito pra começar os aumentos da gasolina? Esse é o comentário aí do telespectador. Sete horas e dez minutos e olha, o IBGE adiou o prazo do fim da coleta do censo por falta de recenseadores. Os trabalhos seriam realizados até o final do mês, mas agora a previsão de encerramento é em dezembro. Em Sergipe, mais da metade da população sergipana já participou da coleta de dados. Até agora, 70% da população sergipana já participou da coleta de dados do censo do IBGE 2022, o que equivale a um milhão e meio de sergipanos. Cerca de 700 mil são do sexo masculino, 844 mil do sexo feminino. A maior dificuldade dos recenseadores é em cidades da região metropolitana. Em Caracaju, a coleta está em 58%. Ainda assim, é um cenário melhor que em Nossa Senhora do Socorro, por exemplo, onde a coleta está em 56%. A estratégia é voltar às residências para convencer o cidadão a responder o questionário. Caracaju, Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros é o número mais elevado de moradores ausentes. Acho que a gente identifica isso, porque as pessoas da Barra muitas vezes passam o dia em Caracaju, trabalham, os filhos estudam, então eles só retornam tarde da noite em casa. Os recenseadores procuram ir à noite, sábado e domingo, então não se assuste com essa visita, mas essa visita acontece justamente porque durante o dia ele não tem condições de fazer entrevista, então ele faz uma cobertura do setor, da área que ele vai trabalhar. E os casos que ele não consegue encontrar o morador em casa durante o dia, ele escolhe um sábado, um domingo ou vai à noite para poder tentar encontrar esse morador. No interior do estado, Pedra Mole é o único município com menos de 50% da população recenseada. No caso de Pedra Mole, o trabalho começou pela zona rural. A zona rural a gente tem mais dificuldade no percurso do setor, no percurso da região, e a gente encontra menos moradores. Então o que acontece? A coleta demora mais para identificar menos pessoas. Quando vai para a zona urbana, essa coleta é mais ágil, mais rápida, porque aí a gente encontra os moradores de forma mais fácil, as casas são mais próximas. Então a tendência é que essa coleta venha adiantar agora, porque a gente começou pela zona rural, nesses municípios. O IBGE espera reduzir a porcentagem de domicílios que se recusaram a participar do censo. O pedido é de compreensão por parte do cidadão, que pode encontrar meios de garantir a segurança durante a abordagem dos recenseadores. Esse colete, com certeza ele vai estar utilizando. A gente tem o crachá com QR Code, com o nome dele, você pode identificar todas as informações dele, nome, a matrícula que ele vai utilizar. Nós temos o 0800 também que pode ser utilizado para você tirar dúvida. Então a identidade do recenseador é muito fácil de ser verificada. Em condomínios a gente tem colocado o cartaz com a foto do recenseador nos elevadores. Então aquela pessoa que vai trabalhar ali como recenseador, eu acho que essa questão da segurança, essas pessoas podem ter tranquilidade. A gente não teve nenhum tipo de problema e vai continuar a acender, porque é muito transparente quem são os nossos recenseadores, como eles trabalham. Importante que você receba os licenciadores aí em sua casa, em sua região.